Depois que você partiu no mundo vazio, eu fiquei sozinho Sonhando com felicidade, sentindo saudade dos seus carinhos Olhando para o seu retrato, como foi ingrato o seu coração Em busca de nova amizade, deu-me a falsidade e a traição Guardei por uma lembrança aquela aliança que me devolveu E para enxugar meu pranto, tem um lenço branco que você me deu Aprende sofrer sozinho, siga o seu caminho, sei me procurar Eu sei ser um sofredor e sei ter amor, mas não sei perdoar Alguém veio me dizer que o seu viver é triste a chorar Bebendo, chamando meu nome, abraça outro homem só pra disfarçar É tarde o arrependimento, mas o sofrimento você mesma quis É flor que não tem perfume, hoje tem ciúme de quem é feliz É flor que não tem perfume, hoje tem ciúme de quem é feliz